Olá, doutor Ildemar, tudo bem contigo? Vamos fazer uma live? Se apresenta aí para o pessoal. Alô, amigo. Eu sou o doutor Ildemar dos Santos. Me formei em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei no Hospital Adventista de São Paulo e fui diretor da Clínica Adventista Vida Natural, muitos anos atrás. Onde tu tá morando agora? Agora eu sou professor na Universidade de Loma Linda, na Escola de Saúde Pública, e sou o diretor do programa de doutorado em Preventive Care. Também tenho uma clínica de estilo de vida aqui em Loma Linda. Que bom, doutor Ildemar, que tem uma data na agenda. Chama aí o pessoal, vai ser muito boa essa live. Estou convidando o amigo para participar do live E Daí Doutor, que vai começar no dia 1º de setembro, às 8 horas da noite, às 20 horas. Te vejo lá, então. Até mais. Terça-feira, 1º de setembro, 1959, a live com o doutor Ildemar Santos, de Loma Linda. E Daí, doutor?